Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje é domingo e adivinha onde que a gente tá? Adivinha meu amor! Mas antes, mostra pro pessoal essa cara de sono que você tá. Mostra pro pessoal esse pijaminha que você tá. Esse pijaminha lindo! Gente, hoje é domingo. A gente tá aqui na casa da Vanessa. Eles chegaram ontem de viagem, gente. Ontem de viagem. E a gente já tá aqui pra ajudar eles. A gente veio ajudar na mudança. Quem acompanha eles sabem que eles estão de mudança. Eles vão se mudar aqui no apartamento. Então, gente, tem muita coisa pra arrumar. Eles têm que arrumar mudança. Gente, tem muita, gente. Muita coisa pra arrumar. Então a gente veio aqui ajudar eles, eu e o Reginaldo. E a Laurinha também, né filha? Porque eu também ajudo, né? Eu também vim ajudar a tia Vanessa, o Miguel. Né, meu amor? E, gente, com a mudança, vocês não sabem o que a Laurinha ganhou, o que a gente ganhou, né, meus amores? Olha só, vou mostrar pra vocês o quê. A Vanessa arrumando a mudança, ela tava dando uma faxina nos brinquedos do Miguel. E ela achou um monte de coisa que o Miguel não brinca mais. Que não é mais paridade do Miguel, né? Agora o Miguel brinca com outras coisas. E ela deu tudo pra gente, ela deu tudo pra Laurinha. A Laurinha ainda não brinca, gente, com esses brinquedos. Mas, daqui pra uns três meses, ela já vai começar a brincar, né filha? Porque é a idade já, pra você começar a trepar nas coisas, né filha? A subir nas coisas. Ela tá olhando os brinquedos, gente. Olha lá, os brinquedos ali atrás. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente ganhou. Eu vou virar a câmera aqui. Olha só o tanto de brinquedo. Olha só, gente. Aqui tem essas duas cadeirinhas que a Laurinha ganhou. Olha que linda. Gente, tá tudo novinho. O Miguel malemar brincou, a Vanessa falou. Olha só o tanto de brinquedo que vem dentro. Vem umas pecinhas pra brincar aqui. É linda, gente. Eu tô imaginando a Laurinha sentando aí e abrindo pra pegar os brinquedos. Aqui, gente, tem esse tipo um carrinho que é pra Laurinha, quando ela estiver andando, pra ela andar, sabe, empurrando ele. É muito lindo, gente. Olha que legal. E aqui é uma mesinha, gente. Eu não sei se é par das cadeirinhas, eu não sei. Mas é uma mesinha. Olha que linda também. Também tá novinha, gente. Perfeito estado. Olha que lindo. Eu acho que a Laurinha vai amar. A gente já amou. A gente já tá imaginando onde vai colocar ela em casa. E também, gente, esse tapetinho. Essa aqui, gente, o Miguel usou quando ele era, tipo, da idade da Laurinha mesmo. Esse aqui ela vai brincar muito agora. Esse aqui ela vai usar, gente. Porque eu vou abrir pra vocês depois. Esse aqui é pra ela deitar no tapetinho e ficar brincando com os desenhinhos. Pra ela aprender a gatinhar. Pra ela pegar um incentivo pra gatinhar. E por último, gente, olha esse aqui que ela ganhou. Pra ela ficar em pezinha, gente. Esse aqui a gente vai colocar ela sentadinha aqui. Pra ela ficar em pé. Pra ela ficar em pé e também pra ela ficar sentada. Enquanto eu estiver fazendo almoço. Gente, pra ela ficar em pezinha sentada. Pra ela brincar aqui, ó. Ela brincando que tem uns brinquedinhos, ó. Então, veja a hora de a gente chegar em casa. Pra Laurinha brincar com esses brinquedos. A gente vai colocar ela nesse. E no tapetinho já dá pra ela brincar. Os outros brinquedos a gente vai montar lá em casa um espaço pra ela. Um espacinho só dela pra brincar. E vai deixar lá esses brinquedos até chegar a idade pra ela poder brincar. Mas esse tapetinho. Esse daqui ela só vai começar a usar agora. E vai deixar lá. E vai deixar lá. E vai deixar lá. E vai deixar lá. Gente, mais chique é o cinto do Reginaldo. Vamos dar um close. Olha, gente. Que modernidade. Tem que ir ali ontem, gente. Além de estar com a unha pintada. Um cinto muito moderno. Você que está com as calças caindo. Pega o saco e amarra. Sacolinha. Sacolinha. Vai ser rápido na sacolinha assim a alça dela e vai lá e a mão e pronta. Nossa. E ainda fica estiloso. E ainda fica estiloso, viu? A dica do Reginaldo. Você vai papar agora, meu amor. Você está gostando da cadeirinha do Miguel? É. Gente, olha só ela na cadeirinha do Miguel. Ela está toda, toda. Amor, você vai papar? Papar, 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 papar. Ela está toda feliz. A gente está almoçando. Estamos almoçando. E a sopinha da baulinha está pronta. Hoje eu fiz uma sopinha com bastante legumes e macarrão. E vamos ver o que você vai comer, né, amor? Você vai comer? Fala para a mãe, você vai comer? Não, não, não. Gente, não é isso que eu vou gravar agora. Agora tá, eu vou. Agora tá, eu vou. Tchau, tchau, tchau. Olha só onde você está, filho. Fala, onde que você está? Fala, eu estou no parquinho, gente. Agora eu estou no parque aqui na Sombra. Bem de boa, gente. Aqui está um calor. Mas um calor que vocês não imaginam. Só está aqui. Né, meu amorzinho? Olha que bonito que é aqui, gente. Olha que praça gostosa. Lá do outro lado tem um parquinho. E depois a gente vai lá, porque o Miguel tem que brincar, né, Miguel? Já tá dois dias inteiros ali lá. E eu vou esperar um pouco o sol sair do parquinho, porque eu vou sentar a Laurinha no balanço, porque o balanço de lá dá pra Laurinha sentar, né, Pim? Né, e você tá chupando essa chupeta contra a lei por quê? O que é, meu amor? Ai, que gostoso. Gente, olha a blusinha dela que tá escrito um bórezinho dela. Eu não estou dormindo, eu estou carregando. Olha, filha, parabéns. Você tá toda babada, menina. Vem aqui ver o parquinho. Toda babada. Ai, gostou. Gente, ela tá adorando essas árvores aqui. As bolas, a casa, a decoração de Natal. E aqui ainda tá bem fresquinho, tá uma delícia, né, filha? Sabe se tá gostando? Tá gostando da sombra? Olha, gente, que pracinha mais gostosa. Olha a decoração de Natal. É porque agora não dá pra ver direito, porque tá de dia, né, Mas de noite essas estrelas todas acendem. Fica muito linda aqui. Aí aqui tem a... A ponte. Lá tá o Miguel e a Vanessa. Vamos lá. Cadê o Cato? Cadê o Cato? Alô? Bibi, Miguel. Bibi, Miguel. Dá vontade de entrar ali, né? Gente, tá muito calor e essa água tá uma delícia. Mas não pode entrar na água, tá escrito ali, gente. Não pode. Senão eu vou nem sutinho entrando, já. Bibi, piri. Bibi. Gente, antes de finalizar esse vídeo, eu queria mostrar pra vocês, gente. Primeiro não reparem, porque tá um calor aqui, vocês não imaginam. Olha o meu cabelo. Então, a gente passou, eu, a Vanessa, a Laurinha e o Miguel, passamos a tarde lá na casa da vó da Vanessa, enquanto o Reginaldo e o Osmar faziam as coisas aqui no apartamento. Eles tão pintando, tão tirando as coisas. E a Laurinha passou a tarde, seu Reginaldo. Vocês não tem noção de como que essa menina tava querendo o Reginaldo. Olha a alegria dela de ver o Reginaldo, gente. Você tava com saudade de papai, filha? Dá o emo. Eu tava, muita, 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 muita. Muito, 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 muito. Gente, ela ficava gemendo o tempo todo com a Samu Reginaldo. Tinha hora que eu não sabia mais o que fazer. Né, filha? Minha princesa gostosa. Tem, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Tchau. Tchau. Vamos finalizar o vídeo? Dá um beijo. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito, fala. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha, fala. Fala assim, ó. Deixa o seu joinha, que é muito importante você deixar o seu joinha. Porque o dedo do pai tá tudo pintado, ó. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não apareci muito, mas porque tá uma correria, vocês viram aí. E a gente vai finalizar, né, meu amor? Vamos finalizar. Vamos. Vamos. Vamos, meu amor. Vamos. Olha, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.